Como havia prometido para vocês, vou mostrar como consertar o ferro de passar roupas. No vídeo anterior, achamos o defeito que se encontra-se no cabo, provavelmente rompido. Pois bem, agora vamos verificar aonde se encontra o defeito, onde está rompido o cabo. Neste caso, a melhor opção é a gente vir aqui no olhômetro, olhando o cabo cuidadosamente, ver aonde pode estar o defeito. Aqui tem um. Aparentemente não é aqui. A gente vai procurando até encontrar. Olha gente, provavelmente é aqui. Olha lá o cabo rompido. Então, vamos para o reparo. Cortamos. Agora que deve ser usado uma faquinha aqui, para a gente retirar melhor a fiação. A gente divide um pouquinho aqui. Não tem problema de dar um curto futuro. Agora a gente pega a outra parte. Olha que patinha está meio ruim, gente. Olha que patinha está meio ruim, gente. E aí pessoal, agora é só unir as pontas, né? Vamos tentar fazer uma união bem legal aqui. E a gente pode isolar ela com essa fita crepe, que é um bom isolante. Depois a gente passa... Depois a gente passa a fita isolante por cima. E aí? Não. Claro. É, tá depois. Se a gente tiver a opção também de ter um estanhador, uma solda, pode bater a solda para ficar mais firme com o estanho. Agora nós vamos usar fita isolante, que é um serviço bem... Um serviço bem legal, bem isolado, vou ter pedido para a dona de casa usar o ferro elétrico. Vamos lá. Bem unido. Agora, a gente volta na posição original dele, que tinha saído, vamos colocar de volta. É só colocar aqui novamente. Fechar e o ferro está pronto para ser usado novamente. É isso aí pessoal, está pronto para uso novamente o ferro. Pessoal, aqui é o teste do ferro. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito.